Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Residente Biomédica. Eu gostaria de deixar para você aquele abraço, muito obrigado, 2 mil inscritos aqui no canal, já passamos essa marca. Então vou deixar aqui para você se subscrever aqui no canal, deixar aqui o seu like e também deixar aquele comentário que ajuda o canal a crescer. Pessoal, desde já, muito obrigado, tá bom? Hoje nós estaremos falando um pouquinho mais sobre microbiologia, tá bom? Então preparei um aulão de microbiologia, na última live, vem para a live do Residente, nós fizemos um aulão de microbiologia para alunos de curso de biomedicina. E nós estaremos aqui hoje colocando essa live à disposição de todos, tá bom pessoal? Então aproveitem, no final de cada 30 minutos ou de 15 minutos de aula, nós temos uma resolução de exercício, então fique ligado até o final. Não deixe comentário, o seu comentário é importante para o canal. Também não deixe de colocar aqui a sua pergunta para que nós venhamos responder nos próximos vídeos, tá bom pessoal? Esse aulão é um aulão que dura em torno de 2 horas, mas nós dividimos de 30 em 30 minutos para não ficar cansativo. E hoje já o aulão parte 1, tá bom pessoal? Então, a partir de agora, fique ligado na live do Residente. Pessoal, o grande problema da microbiologia, né, eu falo assim a nível de laboratório. E aqui eu extraposto a microbiologia para as análises únicas em geral, é o problema da automação. Porque aqui na cabeça de vocês, vocês não têm consciência muito que não trabalham no laboratório. O máximo de experiência que o laboratório que vocês têm, às vezes, é o estágio que a possibilidade oferece. Mas quando a gente vê aquela automação laboratorial, a gente meio que se espanta. A gente tem que comentar essa máquina, calibrar essa máquina, entender o que está acontecendo, o que pode passar. E aí o grande problema é a realidade. Então, a automação hoje, ela é presente em todos os setores do laboratório, inclusive no setor de microbiologia. Ok? Ah, professor, mas a maioria dos laboratórios em se tratando de microbiologia não são automatizados. Sim, mas nós temos que entender da automação. E temos que entender que, ainda que o laboratório não seja automatizado, né, ele vai passar pelo processo manual, é que fazendo da forma correta em microbiologia, não perdem nada em questão de identificação e de laudos para os laboratórios automatizados, a não ser na agilidade, né, de liberação dos resultados, ok? Mas nós temos que entender o processo de automação, assim como entender o processo laboratorial, manual, como é feito a maioria dos laboratórios. Então, em se tratando de automação em microbiologia, a realidade a nível mundial, mas principalmente a realidade a nível nacional, é que nós temos hoje uma elevada tecnologia em todas as áreas dos laboratórios, mas também dentro do setor de microbiologia. E por um outro lado, né, o ensino, continuo falando, batendo nessa tecla, o ensino das universidades não acompanha a realidade do mercado, né, e isso gera profissionais aquém da realidade, que não conseguem dominar a tecnologia, e muitas vezes quando entram dentro de um laboratório, tem uma dificuldade para se adaptar, né, e até que isso se torna uma realidade na vida dele, né, vai formar profissionais que não conseguem liberar um diagnóstico tão bem elaborado. E para isto, né, uma das intenções dos cursos e imersões que estão sendo lançados aqui no canal do Residência Biomédico, é justamente para mostrar ao aluno a realidade do que é hoje a análise clínica, né, em todos os setores. Então, nós estamos aí trabalhando agora a imersão em microbiologia, né, continuamos trabalhando a imersão em análises clínicas, mas iremos fazer várias outras imersões justamente para mostrar a qualidade dos processos laboratoriais. Então, deslumbrando essa automação, né, da microbiologia, hoje nós temos algumas automações, né, por exemplo, um sistema fechado, onde eu consigo, nesta automação, nesta e nesta, fazer não somente a identificação bacteriana, mas também fazer o processo de antibiograma, né, com as concentrações inibitórias mínimas, com os flags, que esses aparelhos me liberam, né, me alertando de possíveis resistências bacterianas e como tratar essas resistências bacterianas, essas automações, né, inclusive essa daqui, tem dois vídeos importantes, onde eu ensino a atuar nessa automação específica lá no canal do Residência Biomédico, Tá bom? É uma automação da Biomerie, esta é o Fenix, né, da BD, e este é o Alco-A da Siemens. Todos com o mesmo propósito, identificação e antibiograma automatizados, onde eu coloco aqui a cepa microbiana, tá bom? De crescimento, né, cresceu a cepa bacteriana, né, eu vou colocar dentro do equipamento, e o equipamento vai me dar a identificação, né, e o antibiograma, os três, basicamente, tem o mesmo princípio, identificar e liberar o antibiograma. Alguns, com algumas limitações, é, por exemplo, o Alco-A e o Fenix não fazem, né, o antifugigrama, já o Vitek, ele já faz o antifugigrama, ok? O Alco-A não identifica fungos, já o Fenix e o Vitek, eles conseguem não somente identificar o fungo, como o Vitek, como eu falei, consegue fazer o antifugigrama, o Fenix não. E ambos, e todos os três, perdão, conseguem, a nível de grã negativos e grã positivos, fazer a identificação e o antibiograma bacteriano, ok? Tanto o Vitek, da Biomere, quanto o Fenix, quanto o Simis, ok? E a realidade de muitos, né, que é o antibiograma manual, né, e o método mais difundido é este, o método de Kirby e Bauer, ok? Por disco de fusão, partindo de crescimento de colônias bacterianas isoladas, ok? Mas, se você já achou isso daqui fantástico, né, é, vamos observar como que o laboratório de microbiologia já é hoje uma realidade automatizada, tá? Vamos analisar, então, como que é o laboratório de microbiologia hoje? Olha só que fantástico, você tem uma plataforma de um laboratório de alta performance em microbiologia, ok? Onde você não tem que semear nada, o próprio equipamento já semeia para você, já identifica para você e você analisa tudo na tela do computador, ok? O que a gente tem que fazer é alimentar o aparelho, né, com as amostras dos espécimes clínicos a serem analisados, por exemplo, se for urina, se for sangue, se for secreção, né, basta colocar nos tubos devidamente identificado, pelo próprio automação, o aparelho já vai colocando os meios de culturas a serem utilizados, pega a amostra clínica, né, coloca essa amostra clínica, é, em contato com o meio meio de cultura, veja bem, agora o equipamento vai pipetar a amostra clínica, se for uma urina, se for um sangue, se for uma amostra líquida, e ela dispensa isso na placa, olha lá, ok? Uma gotinha, né, na placa, equivalente a gotinha do, é, da alça, né, dos microlitros da alça calibrada, também é possível se fazer a lâmina do, do, do material analisado, né, onde pode se fazer uma coloração de grã, ok? Nessa coloração de grã, a gente tem todo o material, né, então olha lá como que é feita a semeadura, por campo magnético, né, você faz essa semeadura perfeita, no, no, no equipamento, olha lá que maravilha, aonde cada esfera dessa é trocada, né, é, é, obviamente a cada meio de cultura inoculado, certo, e pra não haver contaminação, então assim, a, a seleção do meio, como a gente falou, ela é automática, né, cada, é, cada secreção, cada material clínico, é necessário um tipo de meio de cultura, suave, né, não tem como o aparelho pipetar, mas ele seleciona e você vai lá e inocula, né, no meio de cultura suave, ok, e aí ele faz a semeadura por si só, depois, é, o próprio aparelho pega as lâminas que já foram semeadas, né, e incubam essas lâminas dentro de uma estufa, né, onde ele sabe exatamente onde vai ficar, né, e o tempo de incubação, olha que maravilha, e para as culturas que já estão em época de fazer leitura, ele já pega a placa, né, e já caminha pro setor de leitura dessa placa, aonde vai tirar fotos, né, como você está vendo aí, e as fotos vão ser analisadas em um computador por uma equipe de profissionais, né, que estarão, é, olhando, né, se o crescimento é significativo ou não, se as colônias crescidas, quais vão ser identificadas, né, é, quais vão ser repicadas, isso tudo o próprio aparelho já faz mediante a seleção na tela do computador, como vocês viram, e para os meios que já vão ser, né, é, inoculados, é, é, para o possível antibiograma, o próprio equipamento já faz isso, então hoje em dia caminhando tudo com automação total, então essa é a realidade, e a maior dificuldade que eu vejo na maioria das pessoas é justamente qual meio de cultura, dentre todas as possibilidades, eu vou utilizar para semear o material que acabou de chegar, né, e se esse meio de cultura é um meio seletivo, se esse meio de cultura é um meio não seletivo, se eu vou usar um agar sólido, se eu vou usar um meio líquido, se eu vou usar um agar inclinado, né, como é esses aqui, ó, são agars em tubo inclinado, e esses são agars sólidos, né, é, e aqui eu tenho vários tipos, né, eu tenho o meio clad, eu tenho o BHI, eu tenho o agar sangue, eu tenho o manitol, eu tenho o agar chocolate, enfim, né, qual meio que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma placa tripartida, com três meios de cultura ao mesmo tempo, na mesma placa, eu vou utilizar um agar inclinado em tubo, né, é, enfim, qual é, vai ser a maneira e a conduta que eu vou tocar o setor de microbiologia, então é esse espírito subjetivo, né, que eu quero criar no aluno que estiver fazendo imersão em análises clínicas, né, não só ter uma qualidade, uma qualidade excepcional para o aluno que ainda está na faculdade, começa a definitivamente ter oportunidade de aprender a microbiologia e sair da faculdade sem medos e temores da microbiologia, quanto para aquele aluno que já saiu, ou até já fez pós-graduação, não conseguiu entender muita coisa, né, a gente aqui vai estar desmistificando tudo isso, e mostrando para você que a microbiologia, quando tem-se um pensamento lógico, quando se tem um pensamento crítico construído da forma correta, ela deixa de ser difícil e passa a ser, é, cativante e emocionante ao mesmo tempo, né, e foi justamente o que me fez especializar em microbiologia, né, o que me fascinava era aquilo que eu não conseguia dominar e que após aprender da forma correta, né, me fascinou ainda mais e me deixou ainda mais, é, preparado para as análises clínicas, porque eu sempre falo, você pode pegar qualquer microbiologista e deixar ele em qualquer setor do laboratório que ele consegue fazer qualquer setor do laboratório, mas você não consegue pegar qualquer pessoa de qualquer setor de laboratório e colocar na microbiologia, ela não conseguirá fazer a microbiologia, então isso é o que fascina na microbiologia, o microbiologista ele consegue ir além, tá bom, visto que ele consegue interpretar a clínica, ele consegue raciocinar, ele consegue fazer, né, um papel que os outros setores limitadamente faz apenas dentro do seu setor, né, então, é, por mais que tenha uma abrangência clínica, apenas o microbiologista consegue ir mais além, falo por experiência própria e falo por experiência de 15 anos daquilo que eu venho observando no mercado e converso com outros profissionais que já tem até mais experiência do que eu e justamente tem esta opinião formada que eu passei para vocês agora. Primeiro, eu tenho que saber qual espécie clínico está vindo na minha mão, ok? É uma secreção purulenta, né, é uma hemocultura, é sangue, é secreção purulenta, é urina, é uma ponta de catéter, né, esse material foi colhido por punção, né, como está aqui, esse material aqui veio deste paciente é um suave de nasofaringe. Antes de raciocinar tudo isso, eu tenho que entender de microbiota normal, eu tenho que entender que o que está causando essa lesão não faz parte da microbiota normal, né, ou até faz parte da microbiota normal e devido a um quadro de imunodepressão, né, se tornou oportunista a situação de imunodepressão. Ok? Por exemplo, uma boca, né, uma orofaringe, ela é colonizada, né, por bactérias de microbiota normal streptococcus, do gênero streptococcus, tá bom? A maior parte é do grupo viridans, tá bom? São os streptococcus que colonizam a boca, certo? Então, independente se essa nasofaringe, essa orofaringe, perdão, estivesse íntegra, se eu passasse um suave aqui e passasse no meio de cultura, no outro dia ia crescer bactérias, só porque eu tenho que entender que as bactérias da microbiota normal, né, vão crescer junto com as bactérias que estão causando efetivamente esses problemas aqui, ó, essas equimoses, né, essas erupções, né, pode ser aqui um streptococcus biógenes, perfeitamente, como que eu vou fazer pra identificar isso rapidamente? Vou te ensinar aqui, né, junto desses streptococcus biógenes que pode estar causando essa infecção, ou alguma outra bactéria qualquer que esteja causando essa infecção, ou pode ser até viral, né, como que eu vou descobrir isso? Não crescer nada no meio de cultura, né, é viral. E isso é informação clínica importante pro médico, por quê? Se essa infecção aqui for infecção viral e eu entro com antibiótico ou terapia, eu pioro o quadro clínico desse paciente. Então, primeiramente, eu tenho que dar uma resposta de qualidade pro médico. É bacteriano ou é viral? Ou é fúngico? Como que eu vou elucidar isso? Primeiro, pelo grã, e segundo, no outro dia, se houver crescimento significativo, das bactérias significativas. Cresceu bactérias alfemolíticas, eu vou, é, eu já vou avisar o médico, falar, olha, alfemolítico, isso aí é microbiota normal da boca, tá bom? Estreptococcus do grupo viridans, é, provavelmente, deve ser um vírus que está causando isso, visto que eu não vi levedura no grã, ok? É, mas, porém, contudo, todavia, se no outro dia crescer estreptococcus beta-hemolítico, bacitracina sensível, cara, você está diante do, 95% de probabilidade são estreptopiógenes e isso tem que ser removido por antibiótico em até 72 horas, visto que isso pode gerar, se não removido em até 72 horas, né, transtornos para o paciente, como febres reumáticas, evolução para quadros clínicos, em clínicos de endocardite, né, promovida, é, por processos, é, é, antigênicos gerados pela resposta imunológica deste estreptococcus biógenes, tá bom? Mas saber se isso aqui é bacteriano ou viral, né, como que eu vou entender isso? Primeiro, entender de microbiota normal, saber que o que está causando esse abscesso purulento que gerou todo esse pulso, né, o que pode estar causando isso? Pode ser resposta inflamatória a um alérgeno, vai que esse cara colocou alguma coisa, é, é, um fio de sutura, é, um pino, é, uma prótese, gerou um processo de rejeição não tem nada a ver com bactéria, aí já é, é, resposta imunológica, né, exagerada, é, exacerbada e promove, é, é, a produção de resposta purulenta, tá bom? Mas também pode ser um micro-organismo, e esse micro-organismo pode ser viral, fúngico ou bacteriano, né, o que vai me dizer isso? A cultura, cultura positiva, neste caso aqui, é sempre indício de uma bactéria que esteja gerando esse abscesso purulento. No caso da urina, né, também entender, né, que há, na urina, né, tem toda uma microbiota a ser considerada, se for feminino, pode vir contaminante de microbiota vaginal, sim, como que identifico isso? Ah, mas tem todo um processo de cultura, de coleta, né, de material, a gente, é, fala com o paciente, sim, mas a maioria não segue, e aí você tem que ter a perspicácia e a experiência de identificar isso na hora do seu subjetivo critério de saber se aquilo ali é significativo ou não. Nessa ponta de catétero que tá crescendo é significativo ou não, então é esse senso crítico que eu quero, né, deixar pra você ao longo deste curso. Então, pessoal, complementando aqui, é, exatamente sobre esse assunto, microbiota normal, o Instituto Eden Rodrigues, aqui do canal do Residente Biomédico, é, vai trazer aqui, nesse nosso aulão, é uma questão da residência biomédica, é, justamente falando, né, sobre esse assunto, a questão número 31 da residência biomédica do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, foi, a prova foi em 2013, e olha só o que que, olha o que que diz aqui. No exame de rotina de urina, o EAS, o tempo entre coleta e o processamento do material é fundamental para que a análise seja fidedigna. Assinale a seguir a alternativa que apresenta uma alteração que ocorre quando a amostra ultrapassa duas horas da coleta até a análise. Bom, pessoal, então, eu trago aqui esse experimento, é, justamente falando um pouquinho de microbiota normal, é, aonde eu tenho aqui uma análise, uma visualização ao microscópio, tá bom, isso aqui é uma foto da urina, acabou de coletar a urina, colocou entre lâmina e laminula e fez essa foto, então a gente observa aqui poucas bactérias presentes, né, porém uma hora depois, olha a quantidade de bactérias que já tem na amostra analisada, tá bom, depois de duas horas, olha a quantidade de amostra, de bactérias, tá bom, são bastonetes, né, provavelmente coliformes fecais contaminando essa amostra, depois de três horas, quatro horas e cinco horas. Então você percebe por essa imagem, né, que a medida que passa as horas, a microbiota normal, as próprias bactérias que estavam na urina, elas começam a multiplicação, né, por sissiparidade e quando passa, extrapola esse tempo em que a literatura fala que essa amostra não deve ser processada, quando ultrapassa um limite de duas horas, é justamente por causa disso, porque é uma urina que não ia crescer praticamente, é, nenhum crescimento bacteriano, porque, é, praticamente estava uma urina normal, né, com a microbiota normal, né, porque todos nós temos uma microbiota transitória normal na urina, é, duas horas depois, se eu fosse semear essa urina, provavelmente daria aí, é, uma, é, infecção bacteriana, né, haveria aí um crescimento com certeza acima de 100 mil UFC, né, unidades formadoras de colônia e isso é significativo, então é, quando a gente encontra, assim, um EAS normal, né, com leucúria, é, normal, é, não apresenta leucúria, é, não apresenta microbiota e depois você vai semear isso e cresce alguma coisa significativa na, 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 na placa, né, então muito provavelmente foi porque extrapolou o tempo de coleta, tá bom, é, é, entre a coleta e o processo de análise de semeadura dessa cultura não pode extrapolar duas horas justamente por causa, né, é, dessa multiplicação microbiana, então, eu, por esse slide aqui a gente percebe que a partir de uma hora essa cultura já pode ficar comprometida, o que normalmente seria uma cultura negativa, irá, né, crescer uma cultura positiva e aí é onde eu falei pra vocês, né, que o critério, essa subjetividade nós temos que ter justamente para poder fazer esta microbiologia com qualidade, então, vem aqui a questão número 31 falando justamente sobre isto, né, o tempo entre a coleta do material, o processamento e a análise para que ela seja fidedigna, então você vai assinalar dentre as alternativas A, B, C, D e E, é, a alternativa que apresenta uma alteração que ocorre quando ultrapassa duas horas da coleta da análise, o aumento do número de hemácias? Não, o número de hemácias ele vai, pelo contrário, ele vai diminuir, né, à medida que passa o tempo, é, além das duas horas as hemácias começam a crenar e começam a hemolizar dentro da urina, então, até o próprio A, S vai ter alteração, né, para menos, tanto de leucose quanto de, é, de hemácias, né, alguns laboratórios não dão a devida importância, pensa que esse tempo limite é só para a microbiologia, quando na verdade afeta até o, é, EAS, né, promovendo aí uma, uma subestimação, né, da celularidade presente no EAS, ok? Então, é, não seria a letra A, porque não ocorreria um aumento do número de hemácias, sim uma diminuição. Uma diminuição do pH por aumento de cetonas? Também não, né, pessoal, porque à medida que vai avançando esta proliferação microbiana, vai promovendo uma acidez, né, uma acidose ali do meio, visto que essas bactérias, os coliformes fecais, é, eles são, é, produtores de, é, ácido por meio de fermentação, então, ocorreria uma diminuição do pH por aumento de ácidos e não de cetonas, porque cetonas é, é, é um produto básico, não é? Então, isso daí não cabe nessa situação. É, o aumento de leucócitos e células epiteliais, ou também não, é o mesmo princípio que eu utilizei o raciocínio clínico para excluir a letra A. Diminuição da glicose por ação das bactérias? Sim, né, por mais que, é, uma glicose aumentada no EAS, é, significaria, aí, então, um processo, é, que nos pensaria, a, nos, nos fizesse clinicamente pensar no diabetes, mas mesmo na urina normal, nós temos uma concentração de glicose. E aí, sim, haveria essa diminuição de glicose, porque os coliformes fecais, justamente, captam a glicose, fermentam a glicose e acabam multiplicando, né, é, a sua massa, a biomassa bacteriana, justamente, é, absorver essa glicose aí no processo de fermentação. Então, a letra D, que é a alternativa correta, tá bom? O aparecimento de cilindros, né, pessoal, isso aí nem, é só se eu tivesse pensando na teoria de Lamarck, onde fala que há, a, a, o surgimento espontâneo, né, então, é, nada disso, é, isso não existe, a gente já sabe que essa, essa teoria aí já caiu por terra, essa teoria do surgimento espontâneo, né, então, é, aparecimento de cilindros que não ia ser, nesse caso aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham acompanhado esse raciocínio clínico, tá bom? Nós destrinchamos além daquilo que é da, da própria questão, para que você possa, né, ter, é, é, caso venha cair algumas questões semelhantes, você possa ter condições de raciocinar clinicamente. E concluindo a análise dessa questão, tá aí o porquê, né, de que quando nós não ingerimos água e não promovemos uma mixão contínua, o porquê que nós temos infecção urinária, por quê? Né, por causa disso daqui, ó, a medida que essa mesma urina, imagina essa urina aqui dentro da bexiga a zero horas, tá bom? Estaria assim, se essa pessoa não urinasse, se reteça essa urina por mais uma hora, olha a quantidade de micro-organismo que teria, por duas horas, três, quatro e cinco. E tem gente que não tem o hábito de beber água para provocar a mixão. Então, passa aí um longo período sem, né, ir ao banheiro, esvaziar a bexiga e é justamente esse esvaziamento da bexiga pelo ato de mixão, né, que nós promovemos essa eliminação dessa microbiota transitória, evitando o processo infeccioso bacteriano. Principalmente em mulheres, né, pelo vestíbulo, aproximação do vestíbulo anal vaginal acabam se colonizando muito mais rápido que os homens nessas situações. Tá bom, pessoal? Gostaram dessa questão? Então, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui, ok? Deixe o seu comentário e continue aqui com o nosso aulão de microbiologia, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho